Eu te amo amor Comprei rosas para ela Tenho que ver o meu amor Vesti-me de um fato azul escuro Cravata cor de rosa Meu mundo no momento era o mar de rosas Eu pus-me então no carro Para lá vude chegar O carro esteve a complicar-me Por falta de combustível Mas como amor fala mais alto Obtenho logo pela bicicleta, man Posto no caminho Ai rosas murcharam Estive a pensar o que é que eu falo Meu amor Mas como meu amor é puro Que nem preta refinada E panela de bar Purificada sete vezes Eu não tive medo de ensaiar Quando lá chegar Dizer para ela então Meu nascer do sol Que é casar comigo Que essa é minha esposa Baby Mas quando lá cheguei A emoção tomou conta de mim Perdi as palavras e só disse Meu botão de rosa Meu botão de rosa Que é casar comigo Que essa é minha esposa Baby Meu botão de rosa Que é casar comigo Que essa é minha esposa Baby Eu não posso negar que eu te amo Baby Eu não posso negar que eu te amo Baby Tu és o meu amor Amor Mulher o nosso amor E como uma árvore É o pé do rio Que nunca vai cagar Mulher o nosso amor Amor Eu te amo Eu te amo meu amor Te amo muito Te amo muito que eu não Eu não Eu não posso negar que eu te amo Baby Eu não posso não Eu não posso não És o meu amor Meu amor Meu botão de rosa És tu Meu botão de rosa Que é casar comigo Que essa é minha esposa Baby Meu botão de rosa Que é casar comigo Que essa é minha esposa Baby Meu botão de rosa Que é casar comigo Que essa é minha esposa Baby Eu não posso negar que eu te amo 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 Eu não posso negar que eu te amo